Estamos no ar com mais um Pode Prozear, a gente vai falar de saúde, a gente saiu do outubro rosa e entrou no novembro azul, então vamos falar sobre prevenção do câncer de próstata. Quem está aqui comigo hoje é o doutor Wagner Gil, médico urologista do Albert Einstein, vai falar para a gente sobre a incidência dos casos, que ainda são muitos, né doutor? Obrigada pela participação. Eu que agradeço, é uma satisfação muito grande estar aqui, podendo trazer informação de qualidade, informação útil, principalmente para a população masculina. Realmente o câncer de próstata, ele preocupa muito pela alta incidência. Nós temos no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, cerca de 70 mil novos casos ano, isso dá uma proporção de um caso novo a cada sete minutos. Então é o segundo câncer mais comum no homem, né, se excluirmos o câncer de pele, é o câncer mais comum, não cutâneo e realmente é uma preocupação de toda a população. Doutor, quando a gente fala de 70 mil novos casos por ano, perdão gente, isso fora os outros casos que estão sendo tratados, então é preciso um alerta porque o número é muito maior, né, da população com câncer de próstata. Exatamente, existe um grande contingente de homens que estão enfrentando essa doença ou que já enfrentaram essa doença e é preciso tomar atitudes preventivas e diagnóstico precoce, porque 20% dos homens ainda morre, vai a óbito por conta de câncer de próstata. Ou seja, isso dá uma proporção de um óbito a cada 40 minutos no Brasil. Mas é importante a gente alertar quando o doutor fala de 20% de homens que ainda morrem por causa de câncer de próstata e isso são casos que não são descobertos no início. Então por isso a importância do exame preventivo, de se procurar um médico, né, doutor, ainda cedo, porque ainda há muito preconceito em relação ao exame que identifica o câncer de próstata, né? É, esse preconceito está reduzindo através da informação, isso que nós estamos fazendo aqui hoje de grande valia, porque uma população informada dos riscos, informada das atitudes preventivas, ela consegue se defender melhor. E quando a gente fala de câncer, nem todos os casos vão ter cura. Mas se diagnosticados num estágio precoce, no início da doença, então nós vamos ter taxas de cura maiores que 90%. E isso depende de uma postura ativa desse homem. Ou seja, se ele esperar o sintoma, muito provavelmente nós vamos ter um diagnóstico tardio, um câncer avançado, muitas vezes com metástases que são focos à distância. E nessa fase a chance de cura é muito pequena. O senhor falou dos sintomas, quais são eles? Os sintomas, quando eles acontecem, normalmente eles vão se manifestar ou por uma dificuldade de urinar, aquele homem que começa a urinar com dificuldade, ou que tem sangue na urina, ou que tem dores ósseas, ou quando os rins começam a parar de funcionar. Mas essa é uma fase que a gente não gosta de chegar nesse momento, a gente gosta de se antecipar a doença. Então, o recado maior é que homens, a partir de 50 anos de idade para a população geral e a partir de 45 anos para os grupos de risco, comecem a frequentar o urologista e comecem a fazer exames de PSA e de toque retal. Quais são os grupos de risco? Então, são basicamente três grupos de homens. Aqueles que têm uma história familiar positiva, ou seja, aqueles que têm um pai, tio, irmão, avô, um parente próximo que teve câncer de próstata, isso aumenta muito a chance, então ele deve começar mais cedo. Os afrodescendentes têm uma incidência maior de câncer de próstata e os obesos têm, além de uma incidência maior, um percentual maior de cânceres agressivos. Então, para essas três categorias de homens, obesos, afrodescendentes e quem tem história familiar, deve-se começar aos 45 anos fazendo exame de toque retal e PSA anual. Se não tem nenhum desses históricos, a partir dos 60? A partir de 50 anos para a população masculina em geral. E todo ano tem que fazer o exame? Todo ano. Essa é a recomendação vigente das sociedades brasileiras, europeias e americanas e eu acho que é muito importante a gente frisar a importância do exame de toque retal. O exame de toque retal é um exame rápido, indolor, o desconforto é mínimo e ele dá o diagnóstico em 20% dos casos, ou seja, em 20% dos casos, o homem tem um câncer de próstata e tem um PSA dentro da faixa normal. Então, se ele só fizer a dosagem do PSA, ele pode estar ocultando ali um câncer e não ter o diagnóstico. O PSA é um exame de sangue que pode identificar o câncer de próstata, né? Então, não adianta fazer só o PSA e falar, ah, não deu alteração, então não precisa de fazer o toque. O ideal é fazer os dois. Exatamente. Os dois são complementares. Nós sempre ouvimos essa pergunta, qual dos dois é melhor? Mas, na verdade, eles são complementares, eles têm que andar juntos. E aí, a partir de uma suspeita que pode ser gerada ou com o PSA aumentado ou com o exame de toque alterado, né? Com o nódulo na próstata ou um dos dois alterados, né? Os dois em conjunto. Então, há um aprofundamento nesse diagnóstico e aí nós vamos lançar a mão de exames mais aprofundados como ressonância e a biópsia, que é o que confirma o câncer no final das contas e daí sim partir para tratamento. Doutor, o senhor falou dos fatores de risco, né? Quem é afrodescendente ou quem tem um fator genético na família, quem tem um histórico, não tem o que fazer, né? Além de prevenir. Agora, no caso da obesidade, existem outros fatores que podem agravar ou aumentar a chance do homem ter o câncer de próstata? Excelente. Sim, são fatores de risco já bem estabelecidos, né? Além da obesidade, o sedentarismo, o tabagismo e alimentação inadequada, que é a alimentação rica em gordura e proteína animal. Então, é possível reduzir o risco de câncer de próstata adotando um estilo de vida saudável, não fumar, manter o peso sob controle, praticar atividade física regular e ter uma dieta equilibrada baseada principalmente em cereais, vegetais e frutas e com um teor menor de gordura e proteína animal. No caso, então, a carne. O excesso de carne pode ser perigoso? É, o excesso de consumo de... O brasileiro adora um churrasco? É, então assim, é muito bom, mas tem que ser consumido com moderação, não pode ser uma coisa excessiva, né? Isso vai aumentar o risco desse homem ter câncer de próstata. Mas ainda que o homem tenha uma vida muito saudável, atentando a todos esses cuidados que a gente falou, o risco ainda é muito grande. Um a cada sete homens vai ter câncer de próstata, vai enfrentar essa doença ao longo da vida. E o diagnóstico precoce é a chave do sucesso do tratamento. Então, a cura existe. Hoje nós dispomos de tecnologias avançadas, seja através de cirurgias minimamente invasivas, como a cirurgia laparoscópica ou robótica. Existe o equipamento de radioterapia também, hoje está muito desenvolvido. A indústria farmacêutica tem proporcionado cada vez opções melhores e múltiplas de tratamento, até para casos avançados. Mas o diagnóstico precoce ainda é a chave do sucesso. Eu imagino que um medo muito grande de quem enfrenta o câncer de próstata seja essa cirurgia. Porque a gente está falando de cirurgias minimamente invasivas, mas existem cirurgias em casos em que a doença está mais avançada, que são cirurgias mais complexas. Mesmo assim, a gente ainda tem, graças à tecnologia, ao avanço da medicina, uma chance muito grande de sucesso, não é, doutor? Exatamente. Eu vou remontar lá a Grécia Antiga, a época antes de Cristo, que o pai da medicina, Hipócrates, já dizia que para curas extremas, para males, digo, para males extremos, curas extremas. Então, quando a gente tem um tumor muito grande e avançado, nós podemos pensar em cura, sim, ou um controle muito satisfatório da doença, mas vamos ter que lançar a mão de tratamentos múltiplos e muitas vezes tratamentos mais agressivos. Então, até aí, o diagnóstico precoce beneficia esse homem, porque numa fase inicial com tumor pequeno, ele pode ter um tratamento menos agressivo e superar essa doença com a quantidade mínima, ou às vezes sem sequelas. Então, não só a chance de cura, mas a chance de preservação de funções, como a preservação da continência urinária, a preservação da função sexual desse homem, podem ser almejados com a chance maior de sucesso se ele tiver um tumor pequeno e isso só é atingido através do diagnóstico precoce. A gente está falando muito de diagnóstico precoce, mas precisamos entender uma coisa, que nessa fase inicial, o tumor é silencioso, como a maioria dos cânceres. Então, é exatamente por isso que essa postura ativa de se antecipar o diagnóstico, ela é vital, ela é a pedra angular do sucesso no tratamento. Ou seja, começar a fazer o exame periodicamente, que é o exame todos os anos, né? Cedo, né, doutor? Não esperar surgir algum sintoma, não esperar ter algum caso na família para depois começar, de fato, começar a fazer esse exame para identificar se surgir o quanto antes. Exatamente. Então, se nós somarmos atitudes preventivas, como uma vida saudável, incluindo alimentação de qualidade, atividade física regular, evitar o tabagismo e associar isso, uma visita regular ao urologista, uma vez ao ano, se submeter aos exames de TOC e PSA, essa rotina vai reduzir a chance de termos que enfrentar essa doença. E se tivermos que enfrentar essa doença, vamos enfrentar com um cenário muito mais favorável com uma doença num estágio mais precoce e com a chance de sucesso muito maior. Controlável, né? Doutor, a pessoa teve, o homem teve o câncer de próstata, fez o tratamento, por exemplo, conseguiu curar. Pode voltar? Pode voltar. Essa pergunta é muito importante, porque o câncer, ele tem essa capacidade de emitir células cancerígenas que podem tanto afetar o local, a vizinhança de onde o câncer estava, onde a próstata estava, quanto órgãos à distância. Então, nós costumamos dizer que o tratamento, ele não termina numa cirurgia, não termina numa radioterapia, ele começa aí. A partir daí, esse homem vai ter que ser seguido periodicamente. Então, mesmo um tratamento bem sucedido, ele vai ter que fazer exames de PSA periodicamente. Quando é um paciente operado ou submetido à radioterapia, habitualmente, nós medimos esse PSA de 3 em 3 meses no primeiro ano, de 6 em 6 meses no segundo ano e uma vez ao ano a partir de então. E exatamente porque tem um pequeno percentual desses homens que vai ter uma recidiva do tumor e vai precisar de um tratamento complementar. Então, é muito importante que a vigilância seja constante. Esse paciente precisa ser vigiado pelo resto da vida. Assim como qualquer outro paciente que enfrenta o câncer, qualquer paciente que já enfrentou um câncer tem que manter essa vigília, digamos assim, com certo cuidado até a partir da cura em diante. Exatamente. Então, nós temos vários cenários. Eu costumo dizer que não existe só um câncer de próstata, existe vários cânceres de próstata, porque tem câncer mais agressivo, menos agressivo, tem câncer maior, tem câncer menor. E hoje nós temos já protocolos muito bem definidos de diagnóstico, de tratamento, de seguimento. E uma coisa que é muito importante a gente frisar é que não é o paciente que se encaixa no tratamento, é o tratamento que se encaixa no paciente. Então, para cada paciente individual, com as suas características, com as suas características de saúde, idade e das características do seu tumor, ele vai ser alocado para a melhor estratégia de tratamento. E quem pode fazer isso de maneira mais adequada é o médico especialista, o que a gente chama hoje de medicina de precisão. Então, envolvendo equipes multidisciplinares, né? Não é só o urologista que opera, é o urologista, é o radioterapeuta, é o oncologista clínico, é a enfermagem, é a fisioterapia. Então, quando a gente fala de tratamento de câncer, nós estamos falando sempre em equipe multidisciplinar, porque isso vai resultar no melhor tratamento, segurança e resultado para o paciente. São vários profissionais envolvidos no cuidado com esse paciente, né, doutor? Sempre, hoje em dia, a gente fala muito mais em equipe do que em um profissional isolado. Exato. Muita gente fala assim, ah, mas de novo, todo ano vocês falam do outubro rosa, todo ano vocês falam do novembro azul. Mas essas datas, doutor, elas são importantes, né? Porque é como se nessa época, bateria-se ali na porta e falasse, oi, está na hora de fazer o exame, né? Porque parece que com a correria do dia a dia, às vezes a gente nem vê o ano passado, o ano de repente já acabou, também novembro já, né? Então, se não tem isso aí para reacender nas pessoas aquela lembrança de que é importante, ainda mais falando de homens, que a gente sabe que procuram menos os médicos, é preciso isso, né? Essas campanhas, elas são importantes, né, doutor? Elas são importantes. A gente costuma dizer que é um assunto que precisa ser falado todo ano, ele precisa ser falado em todos os ambientes, ele precisa ser falado nas rodas de conversa, ele precisa ser falado durante a atividade esportiva, no dia a dia. A gente costuma dizer que o grande slogan é saúde também é papo de homem, né? Mas em novembro essas ações são concentradas, e daí nós, da classe médica, parabenizamos a vocês que levam informação de qualidade, porque são grandes, aliás, nessa divulgação, divulgação, e o novembro azul, ele veio para fazer crescer. Então, a gente sabe que hoje nós temos mais diagnósticos de câncer de próstata do que nós tínhamos há uma década, duas décadas atrás, mas nós temos mais homens que são curados do câncer de próstata do que nós tínhamos há uma década, duas décadas atrás. Então, essa concentração de informação, essa divulgação de informação de qualidade é muito importante. É, e a medicina está muito evoluída, graças a Deus, né? E está ajudando nesse tratamento para esses homens. Só para a gente finalizar, doutor, o senhor atende diariamente muitos pacientes, né? Imagino que são diversas as maneiras com que as pessoas recebem, por exemplo, um diagnóstico. Qual que o recado o senhor daria, tanto para quem está nos assistindo, que imagina que nunca vai ter isso, como para alguém que talvez esteja nos acompanhando e acabou de receber um diagnóstico, está numa fase de tratamento? Qual que é o recado que o senhor dá? O recado que a gente dá é o seguinte, nós não precisamos ter medo da doença. A gente precisa, sim, é claro, há um temor, é natural, mas nós temos que encarar a doença de frente e nós temos que buscar o recurso. Hoje nós temos recurso na rede privada, nós temos recurso de qualidade na rede pública. O que nós não podemos é negar a doença, nós não podemos negar essa preocupação, nós não podemos negar essa chance, porque a doença, quando bem tratada, as chances de cura são muito altas e mesmo quando ela não cura, ela pode ser controlada. Então, eu costumo dizer que já não há mais essa dicotomia entre pensar que ou eu vou curar ou eu vou morrer do câncer. Muitas vezes a gente não pode obter a cura, mas nós podemos ter um controle da doença e a pessoa seguir a sua vida. Que bom ouvir isso, doutor. Obrigada, viu, Wagner Gil, que é o urologista, bater nesse papo aqui com a gente para falar um pouquinho mais sobre o Novembro Azul. Esse foi o nosso Pode Frosear de hoje.